cuidado ai ai já era virou parça está sem nada de ouro olha os bichos tretando aqui olha os bichos tretando ele droppou caraca maluco salve salve galera aqui é o Rossi e bem vindos a mais um vídeo de vida de pedreiro origens hoje atualizou minecraft 1.16 temos a versão acho que é oficial 1.16.1 já teve uma correção e eu chamei dois amigos meus para participar de um vídeo explorando o nether eu não sei nada sobre o nether novo e a gente vai ver tudo isso no vídeo tem a participação do meu querido amigo Lopes e do Carlinhos do Play pela primeira vez aqui no canal o canal deles vai dar na descrição vejam como foi a nossa aventura que foi bem divertida assiste o vídeo até o final galera e bora jogar só tapa de primeira bora 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 que o nether agora está tenebroso vai começar hoje vai começar vocês tô aqui tô aqui na frente da casa do carlinho aqui no banner dele aqui embaixo aqui embaixo aqui embaixo o house falou que é só pra ir só eu vambora 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 rapaziada que o nether nos espera mas tá todo mundo junto? não tô esperando o carlinho simula vamos ver pra outro daqui da hora veja a hora de ver falaram pra me levar uma falaram pra me levar uma coisa uma vara de pesca pra quê? pra te ajudar vixi tá tão tenebroso assim é você vai ver verdade calma aí tem hora aí cairlin não deixa assim pra eu saber mano vou levar cairlin bora cairlin vambora 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 olha olha esse aqui já é o primeiro bioma eita que da hora mano esse aqui ó ali já tem um porcão o porquinho ali também do nether é o boi é o boi do nether eita já tá cheio acabei de tu picar aqui escorreguei aqui cara caiu pode o boizinho que ele ataca nós também porque ele só sai correndo eita ó o boizinho aqui socorro véi o boizinho sobe aí mano sobe aí ninguém trouxe pedra pra subir véi olha lá o pai dele ali embaixo ali ó caraca véi nossa senhora vambora 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 lá rapaziada excursão excursão vambora lá excursão nether fortress ii tá pegou o boizão ali de novo é o porcão é o porcão senta a porrada do porcão ii vai cair aí mano cuidado aí sai daí matei matei ele deu pra bacon é vambora 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 ó house não sei se você já percebeu que os pig zombie mudou olha como eles estão agora é eles estão com as orelhinhas né cadê nem eu vi os pig zombie cadê agora vou tentar achar os piglin eles estão com as orelhinhas de porco se eu não me engano aqui tem aqui ó tem um mini aqui os piglin olha os piglin ali ó cailinho presta um ouro aí presta um ouro aí piglin é aqueles da frente ali ó aqueles da frente olha os piglin esse aqui é o porco normal né é esse daí é o pig zombie os piglin é aqueles dali ah aqui ó aqui ó dropa um ouro pra eles já era virou parça sem nada de ouro tá sem nada de ouro ó os bichos tretando aqui os bichos tretando aí ó ele dropou ele dropou ei caraca maluco caraca o bicho é agressivo velho aí quando você dropa aí você dropa o olho eles gostam de ouro por isso que eles te atacaram se você usar uma caos qualquer coisa de ouro eles não atacam você mas tá uma neblina aqui né cara é e o fogo é tudo azul ó ui que da hora por que que é azul olha só que legal house porque cadastrou o sand eles mudaram isso aí vem cá house ó aqui eles também colocaram coisas de fóssil tá ligado isso aqui é bloco de osso ai meu Deus ó o pigli ó o pigli pega ele pega ele vagabundo e tá com essas é tá com cinzas né caindo ó sim é partículas agora vem cá que vai ter outro bioma que ele vai mudar também vai aparecer isso aqui do azul só que eu acho que vai ficar aqui já é outro bioma vamos lá o Lopes ele gosta de andar na frente de todo mundo né mas já serviu é é o guia é a tia da ô tia eu sou o guia fi sou o guia onde fica a jala do curila aqui mano você tem que tomar muito cuidado porque aqui é cheio de ter buraco com um labo embaixo velho nossa que bioma maluco velho e aqui que foi onde a gente pegou os blocos pra fazer a casa do Carlin olha as partículas isso aqui tá muito louco é tipo já viu aquele filme que tem negócio de vulcão tem umas paradas sim e esse aqui é conhecido como a cobblestone do nether você consegue fazer qualquer coisa de pedra com esse bloco aqui esse preto e esse cinza aqui esse cinza aí eu acho que é mais pra decoração basalt eles colocaram essa pedra aqui meio que mais ou menos pra você sobreviver no nether acho que você já sabe que dá pra sobreviver no nether agora né porque tem aquele porcão e tem madeira no nether tem madeira azul também esse basalt aqui esse basalt aqui tem já a gente já conhecia né Carlin esse aqui do de vulcão ai criza um plank sim 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 ehehe que da hora véi caraca os caras caprichou véi valeu a pena véi ter esperado esse nossa senhora é esse aqui mano caiu já era cuidado tá maluco cara que bioma traiçoeiro do cão os caras fizeram um trabalho de acordo mesmo o que aconteceu 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 olha ai Carlin vingativo faça lá que eu vou tampar ela vambora vambora vou tentar achar aquele bioma véi vamos tentar achar vamos na missão eita blaze cuidado o que tá vindo aqui caraca mano que que isso véi o bagulho a lava lada mais rápida que no nether vem cá oh vem cá aDING tá aqui oh oi 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 o bloco do nether oi 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 que é o clipper do nether achei o bioma azul aquele bioma azul eita caraca achei o bioma azul galera achou bioma azul olha aqui度 hoje olha aqui oh só acabou oh suas Eita! Acabou o mar, velho. Vamos pra lá, vamos pra lá. Ih, o que o gosto tá pega. Cadê? Faz MLG com balde de água? É, só com balde de lava, isso sim. Eita, cuidado, cuidado. Caraca, cuidado que tá cheio de buraco aqui, velho. Uh! Aqui, ó. Vioma azulzinho. E ele muda, ó. Ó, deu até uma conquista aqui, eu acho, hein. Olha, ganhou um challenge. Olha que louco, cara, ó. Eita! E ele muda, mano. Olha como ele fica azulzão. Olha pra lá, ó. Olha pro horizonte, House. Olha pro horizonte. Nossa, tá tudo roxo, cara. Olha o novo bicho aqui, House. Olha o novo bicho aqui, ó. O bicho que anda na lava. Caraca, que espécie... Dá pra montar em cima dele, se não me engano. Dá pra você montar nele e você sair andando por cima da lava. Caraca, você não tem um pezinho? Não, não, não. Nossa, eu nem sabia desse bicho, cara. Que loucura, meu irmão. E aquele bloco ali? Aquele ali é a nova glowstone? Ô, que bloco é esse aqui? Aqui, ó, o bloco novo. Ah, ca hora. Esse daí é como se fosse glowstone. É, e drop inteiro, cara. Olha. É verdade. Drop iron, né? É, mano. Nossa, muito da hora, velho. Nossa, que louco, velho. Que louco que tá aqui. Vai falar se não tá dando gosto agora de jogar. Nossa, dá vontade de vir aqui e ficar só explorando, cara. Vendo tudo. A fortaleza tem coisa nova? A fortaleza? Não, a fortaleza não mudou muita coisa. Ó, vou subir aqui, vou fazer uma escada pra nós, pra nós iremos pra fortaleza. Beleza, que eu vou lá pegar o glowstone, peraí. Pô, tem bastante magma cube agora? É, eles spawnam bastante nesse bioma aí. Antigamente era difícil achar esses bichos. Nossa, esse bicho tá dando pra cacete, velho. Tá. Meu amigo. Meu Deus do céu, velho. Cheio de blaze hot aqui. Ai, 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 ai. Vota. Caraca, tá sinistro isso aqui, velho. Lutando contra lava, velho. Lava viva, velho. Tô aqui, gente. Tô tá na parede. Ah, vai morrer. Sai daí. Nossa, o Lopes morreu, mano. Mas calma aí, eu morri, mas os meus itens não queimou. Tá do seu lado, Rau. Tá, mano. Por que essa parede de pedra aqui, Rau? Tá, mas... Calma, calma. Calma, calma, calma. Vem, 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 vem. Vou morrer, vou morrer. Não, 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 não. Não, não morri. Ufa, não consegui. Pega aí, pega aí os itens do Lopes. Pega aí os itens do Lopes. Pega aí os itens do Lopes. Não, cara, velho. Nossa, cara, nem bateu um pão, velho. Vixe, mais cheatado que os bonecos dos jogos player da causa aí, ó. Vixe. Meti e foi bala na cara deles. Eita. Vou dar uma embocada nesses bichos. Farpas. Pô, vamos esperar, vamos esperar o Lopes aqui, ó. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Aqui é o segundo. Cara, muito legal esses, essas partículas, velho. Parece que a gente tá dando um vulcão, tá ligado? Uhum. Muito da hora. Tô chegando, gente, tô chegando. Cheguei, cheguei, cheguei. E aí, Carlin, dá meus itens aí, Carlin. Cara, onde será que tá esse spawn? Tô aqui, cara, tá de ser. Ó o esqueleto preto aí, hein. O barulho de esqueleto. Cadê você, uai? Tá aqui em cima, esqueleto. Ué, tô aí do seu lado. Passou reto. Vem pra trás, vem pra trás. Ele tava aqui, né, na casinha. Ué. Aqui, ó. Cadê você? Cadê você? Você não tá aqui não, velho. Ali, ó. O cara ficou invisível, velho. Meu Deus do céu. Ó, tá aqui a armadurinha aqui, ó. Obsidia também, mano. Se você der sorte, tem baú que vem com obsidia. Mas então... E aquelas obsidias que choram? Onde que acha ela? É... Nesses portals aí que você quebra eles. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Foi, 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 foi. Eita, eita, socorro. Corta, corta, corta. Socorro, 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 socorro. Corre, Berk, corre. Corre, 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 Berk, corre, Berk. Cuidado com o Zederman, mano. Ai, caramba. Me queimou mesmo assim atrás do bloco. Quase, quase. Fogo, mano. É fogo pra todo lado. Vixe, tem blazer, tem blazer pra cacete ali. Corre, negado. Eita, pega. Carlinho vai acabar me matando por causa disso, velho. Cara, mas aí demora muito pra achar, né, Delete? Minerando rapidinho, acho. Demora, demora. É um minério raro, raro. Vamos tentar achar aqui. Vamos tentar achar nesse episódio aqui do Raus. Ele faz o quê? Faz tudo, é... Carlinho! Ô, caramba. Ficou na minha frente. Não, eu vou matar você se eu me matar, velho. Porque tá com meus itens de fazer a árvore, mano. Sério? Você tá com seus itens de sedentário? Não, tô com a minha picareta, tô com a minha pá, meu machado. Vou matar você, velho. Nossa, coração da Colops. Eu matei você, mas você pegou seus itens, seu viado. Ah, eu morri de novo. Isso é culpa. Tá isso aí, velho. É, culpa minha. Culpa minha, né? Não me protejão. Você não me protejão. Você não me protejão. Viado. Ficou... Ficou em dança. Caramba, mano. O cara quase me matou, velho. Ele ficou na beiradinha da lava, velho. Fica com graça, mano. Mas eu não vi que tinha lava ali. Ah, não. Então para de ficar me batendo, velho. Lopes, se você não ficar quieto, eu vou matar você mesmo. Aí você vai ter motivo pra falar. Aí eu vou roubar seu diamante. Aí eu vou roubar seu diamante. Aí eu vou roubar seu diamante. Protege aí, protege aí. Matei, matei o Prigma. Tô cavando aqui, tô cavando aqui. Vai que eu tô sempre quarentinho vocês, hein? Eu vou iluminar, eu vou iluminar aqui o Prímetro. Vai o quê? Iluminar. Caraca, mas é assim, mano? Sinistro. É, mas tem que descer, tem que descer bastante. É igual diamante, Raul. Só que mais raro ainda. Parar de pegar fogo. Cortei ali. Aí, ó. Cuidado, 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 cuidado. Ué, essa lava aqui, mano, espalha muito rápido, velho. Cortei ali, ela continua espalhando, velho. Que Deus me livre. Achei, 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 achei. Cadê o show aí, como que é? Aqui, ó. Pra você ver, eu achei um, mano. Olha isso, velho. Ai, meu Deus. Centei, centei, centei. Eita, pega. Olha como que ele é, cara. Vou pegar, vou pegar ele aqui. Que minério da hora, velho. Ele demora pra quebrar, mano. Ele demora pra quebrar, mano. Ele tem uma demora, né? Que nem obsidia. Sim, ó aqui, ó, Raul. Olha ele aqui. Me sol... Veio um, mano. Olha o buraco que a gente fez pra vir um. Cara, é tipo... Olha, uns 7 debris. Dá muito, nós sempre encontro de 3, né? É, mano. É tipo um... Tronco de árvore, né, mano? Sim, mano. Ele é muito raro. Que da hora, cara. Que louco. Tô droppando, tá comigo. Aí, aí, aí. Ficou de boa, ficou de boa, ficou de boa. Calma aí que ele vai dropar os itens. Não, tá comigo. Ah! Perdeu o ouro, seu besta. Caraca, cê tá amordoado no bicho. Perdeu o ouro. Bora, bora. Que doideira, cara. É. Caraca, dá pra... Como? Dá pra viver aqui no Nether agora, cara? Dá, mano. Olha aqui, ó. Tem madeira aqui, ó. Pra cê poder pegar. Nascer galinha, Raul. Nascer galinha aqui no Nether, ó. Olha aí. Olha o mini piglin aqui, Raul. Essa galinha que nasce no Nether, ô Raul. Sabe como que é o nome dela agora? Galinha da macumba? É o filhotinho dos piglins. Passamos de volta em casa. Aê, agora sim. Olha aí como que é, véi. Vai gostoso aqui, véi. Ai, vai tranquilo. Missão cumprida. Eita! Ai, ai, ai. Atrás de... Ah! Eita! Caralho, tá cheio dos Creeper. Meu Deus, o que aconteceu aqui, véi? Invasão de Creeper, mano. Tá pega, pô. É isso aí, galera. Como vocês viram, a gente acabou de voltar aqui do Nether. O pessoal já saiu, já. Certo? Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi um vídeo curto. Pra não ficar sem vídeo essa semana. Eu sei que tá demorando um pouco pra sair. Mas é Minecraft Survive. Demora um pouco, tá, galera? Lembrando que a gente faz live todo dia lá na Twitter. Esquece. Lá no site roxo, certo? Nerd House Live. Cola lá que tem live todo dia de Minecraft, beleza? E a gente vai dar uma explorada agora nesse Nether pra buscar recursos, galera. Pra gente poder fazer umas construções, certo? E fazer a nossa biblioteca. Beleza? Então cola lá na live que é nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a participação dos meus amigos aí. Certo? Eles vão aparecer em outros vídeos também. E eu vou aparecer no canal deles também, galera. Certo? Então segue aí todos os canais do Vida de Pedreiro. Que você só tem a ganhar. Não tem desvantagem, beleza? Então é isso aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações clicando no sininho. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau.